Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortuna e Tiger aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, como levantar uma banca da forma certa, como fazer a jogada certa e tomar as decisões certas para conseguir levantar, então, a sua banca, né? Você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora, antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo e não se esqueça, pessoal, compartilhe este vídeo à comunidade de jogadores de Fortuna e Tiger, que pode ajudar muitos outros jogadores que precisam saber dessas informações, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, dando continuidade aqui, eu dei um descanso na plataforma, não joguei ontem, né? Para quem não sabe o que é o descanso na plataforma, é reduzir a sessão de jogo, né? Vamos imaginar, ao invés de estar jogando o dia todo, quanto mais vocês ficam jogando, maior é a chance de ganhar, mas também maior é a chance de perder, porque a matemática desse jogo é muito simples, 90% de chance de perder e 10% de chance de ganhar. Então, quanto maior é a nossa sessão de jogo, maior é a nossa chance de perder. Então, dá um descanso, vai servir também para ajudar, para fazer outras coisas, para não estar o dia todo focado em cima desse tipo de jogo, tá bom? Então, banca de 320, nós começamos com 280, valorizamos esses 40 aqui, foi a última jogada que nós fizemos na conta, então, uma banca de 320, ela não suporta, eu posso aqui fazer uma jogada, um TNT, um tudo ou nada, arriscar aqui em 30 bets de 10, ou arriscar aqui em 60 bets de 5, e tentar um tudo ou nada. Mas, como a chance de perder é maior que de ganhar, então vamos fazer um processo chamado mineração. Então, pouco a pouco, valorizando o ganho, tomando as decisões certas, a jogada certa, não existe uma estratégia milagrosa, não tem como manipular esse jogo nas plataformas que são auditadas, plataformas mais seguras, então não vale a pena seguir, muitas vezes aí, muitas coisas que vão vendo na internet. Vamos partir aqui, só verificar como nós estamos, turbo ativado. Vou fazer isso aqui tudo no turbo, para o vídeo não ficar tão longo, vamos lá, 5 rodadas na bet, 40 centavos, vamos verificar aqui, beleza, maravilha, terceira rodada, nossa quarta rodada aqui, e a nossa quinta rodada. Pessoal, eu estou tendo aqui algum probleminha com áudio, eu estou para resolver esse problema, né, eu troquei aqui o computador, enfim, eu espero só do informático, que eu vim aqui em casa, resolver esse problema, devido a novas tecnologias e alguns equipamentos que eu tinha e ainda não troquei. E nós estamos tentando melhorar isso, tá bom? Brevemente nós vamos voltar para aquele som de qualidade que a gente tinha, tá bem? 5 rodadas, o que nós entendemos? Fez um plano de retenção, vamos para mais 5 rodadas, maravilha, segunda rodada por aqui, a terceira rodada, pede 40 centavos, nós estamos identificando, 10 rodadas não combinou nada, 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 retenção pura, 2 planos de retenção. Pode acontecer de nós pegarmos um slot em determinado momento, pegar 3, 4 planos de retenção, uma banca de 20, uma banca de 30, quebrou. É aquilo que eu estou dizendo várias vezes para os jogadores. Em vez de entrar com 20, não entra com 20, guarda, guarda ali no seu cofre, tudo certinho. Daqui uma semana tem mais 20, em vez de jogar, faz o seguinte, não joga, já está com 40. Quando tiver uma banquinha de 150, 200, não quer dizer que você, se não souber jogar, você perde 200 na mesma. Só que para quem vai jogar baixo, perto de 40, é um controle maior, você não está também naquela ansiedade grande. Nossa, não combinou nada, ele vem naquela banca abaixar, então. Isso até faz mal mesmo para a sua saúde mental. Então, é muito aconselhável para vocês fazerem. Não é, não aconselho ninguém a pegar uma grana, que não pode, ou pegar ali a sua poupança e enfiar aqui, que isso aqui não é plano de investimento. Tá bom? Então vamos lá. Mais 5 rodadas aqui na Bet 40, já foram quase 10 aqui e nada. Não pagou absolutamente nada. É aquilo que eu falo. Nós ganhamos 40 na última jogada, já foram 10 por aqui, ó. A primeira combinação, a primeira conexão. Vamos acompanhar isso daqui. Beleza, beleza. Vamos embora. E eu vou aproveitar nesse vídeo também e falar um pouquinho dessa história do tal bug, pessoal. Esse jogo aqui não tem opção, viu, pessoal? Hoje, com um movimento de trilhões, nenhum programador de TI, nenhum programador de RNG iria deixar um bug rolar por muito tempo. A programação de RNG, para quem não sabe, ela surgiu em 1984, né? Então, de lá para cá, foi pela IGT, né? Só para cá, só melhoraram. Então, essa história que anda para a internet de bug, enfim, é conta demo, conta fake, viu, pessoal? Enquanto vocês forem jogar com dinheiro real, vai testar esses bugs aí. Essa história furada, que você desliga aqui a internet e fica aqui, que na hora que o tigre olhar para baixo. Pessoal, a lela pura. Isso daí é pura enganação. Não existe isso. Pode vocês acontecer uma conhecidência com a tela. Beleza. A tela está no cima. Pô, 27. Ótimo. Eu fechou uma tela aqui, ó. Bonita. Maravilha. Bet 40. Estava amarrado. Eu jogando, então. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa história aí é muita história. Galera que está querendo ter likes em vídeo, está querendo ter audiência em vídeo, não tem autoridade nenhuma sobre esse tipo de jogo, está pensando que isso daqui é um GTA da vida, quer dizer que é outro tipo de jogo que tem uma série de bugs, mas esses tipos de jogos não estão confiantando dinheiro. É diferente. Aqui são jogos de apostas, jogos de cassino online. E por ser jogos de cassino online, essa história furada que estão aí na internet, não caia nisso. Eu garanto para vocês, não caiam nessas histórias de bugs. Não vá pegar ali uma grana, partir para cima, pensando que encontraram um bug no jogo, porque não encontraram. E vocês testam esses bugs nas contas demos. Vai lá no provedor Pragmatic, vai no provedor TG Soft, procura uma conta demo, e aí vocês testam todos esses tipos de bugs, todos esses tipos de estratégias milagrosas. Lá vai funcionar sempre, porque as contas demos, ela está inserida no marketing de angariação, como não é com dinheiro real, tudo funciona. O objetivo é exatamente esse, a pessoa jogar numa conta demo, no provedor só para testar a funcionabilidade do jogo, e está inserido nessa conta demo, uma facilidade. Qual que é o objetivo do provedor e do cassino? Que angarii jogadores. Então, se tiver uma conta demo e o jogo estiver muito difícil lá dentro, com certeza absoluta, muita gente primeiro vai jogar na conta demo, antes de colocar o seu dinheiro real. E lá na conta demo, a pessoa está ganhando, fala, nossa, acho que hoje é meu dia de sorte, eu vou pegar meu dinheiro e vou jogar nesse jogo que está dando muito certo aqui na conta demo. Quando ela vai para dentro do dinheiro real, a programação que está aqui dentro com o dinheiro real é totalmente diferente da programação de uma conta demo, de uma conta fake, ou de uma conta acreditada pela própria plataforma, que serve para os influencers e os criadores de conteúdo jogar. Eu não jogo com essas contas demo, eu jogo com dinheiro de verdade. Por quê? Com dinheiro de verdade, vocês estão acompanhando. É a mesma coisa, a minha jogabilidade aqui, com a jogabilidade que vocês têm na conta de vocês. Então, eu acho que é falta de responsabilidade social. Um criador de conteúdo está colocando conteúdo na internet, jogando em cima de uma conta demo, ou com uma banca fake, ou com uma conta acreditada pela própria plataforma. Porque os resultados dessa conta vai ser superior aos resultados de quando você jogar com dinheiro físico, dinheiro real. E aqui está com dinheiro real, vocês veem. Ganha, perde a dificuldade que tem para levantar uma banca. Só que aí na conta desse pessoal, tudo funciona. Até bug tem. Agora, vai lá no seu dinheiro suado e vai atrás de bug para ver o que vai acontecer. Não vai perder tudo. Entendeu? Beleza, ele fez um fechamento de tela aqui na Bete 40. Vamos acompanhar isso tudo aqui. Vamos desenvolver um pouquinho dessa grana, ou vamos valorizar isso aqui. Beleza. Nós começamos ali com 320, nós estamos com 12. para o vídeo não ficar muito curto, eu vou arriscar um pouquinho mais. Então, vamos fazer aqui algumas rodadas por aqui. Ver se ele está em uma distribuição nessa Bete de 40 centavos. Se ele estiver por aqui, ele pode estar mais alguma coisa. Mas acredito que não, ele vai ter feito algum canto. Está conectando bem. Então, vamos ficar por aqui. A partir do momento que ele está conectando bem, ele ainda não fez um grande ganho. Nós vamos fazer uma leitura de premonição aqui. Talvez eu vou arriscar um pouquinho mais dessa banca hoje. Até mesmo se sair na perca, não tem problema. Olha lá. Olha o prêmio já fazendo efeito sanfona, devolvendo. Então, o jogador com uma banca muito baixa, ele vai fazer isso. Vai ganhar e vai querer correr atrás de mais ganho. Pode ser que ele pegue depois a retenção para o caminho. Ele vai pro estamento ali. Vamos ver se ele solta alguma carga. do dragão. Maravilha. Enquanto isso, se ele estiver fazendo essa movimentação de mediano, muitas rodadas sem conectar nada. Beleza? 64. Vamos ver que plano que ele está fazendo e ver se a gente pega um grande ganho por aqui. Eu vou só subir aqui algumas rodadas para a bet 80, pessoal. Nós não fizemos a bet 80 ainda. Vamos ver se nós fazemos algumas rodadinhas e pegamos um fator sorte pelo caminho. Mas no momento parece que não. Vamos lá. E a escolha é qualquer coisa, é normal. Beleza? Vamos ver. Nós estamos ainda na mesma. Ainda não deu um grande ganho. Provavelmente aí, o grande ganho, liberação de carta, deve estar por umas bets mais altas. Nós vamos ver o que acontece, né? Enquanto ele estiver por esse movimento aqui, está tudo controlado. Ó, o prêmio já devolvemos, entendeu? Então, quem está ali com uma banca muito baixa, aquilo daí já parava. Aqui eu vou ainda tentar fazer um efeito sanfona na slot B. Ó lá, já devolvemos o que nós ganhamos ali, ó. Então, não tem aqui muito o que pensar. Eu vou subir para a bet de 1,20. Vou colocar em risco aqui um pouquinho essa banca. Vamos tentar aqui. E se nós pegamos uma carta, se nós pegamos um bônus, ó. Completamente amarrado, ó. No momento, a slot, ela está no plano de retenção dela. Não tem como. Beleza, fechamento. Ótimo. Sorte. Maravilha. Aqui vamos valorizar. Errou. Fechou. Dois fechamentos aqui em cima. 373. Então, nós estávamos com 320,53 de lucro. O que eu vou fazer aqui? O jogador fala, Marcelo, eu queria jogar um pouquinho mais. Vai fazer o seguinte. Vai definir aqui, ó. Bet de 40. Eu tenho R$3,72 só. Bateu aqui, eu vou valorizar R$50,00. Porque nós vamos precisar dessa grana amanhã. Se com esses R$3,96 aqui nós conseguimos avançar um pouquinho mais, excelente, porque ele não soltou carta nenhuma. Claro. Se não, parou. Fechou. E o jogador tem que aprender isso. Valorização de ganho de uma vez por todas. Só falta mais R$2,36, ó. Se combinar qualquer coisa, bet. Se não combinar, vamos lá verificar aqui. Um. Só tem mais duas rodadas. Vamos lá. Nada. Última rodada. Beleza. Fechou, pessoal. Aqui fechou. Tá bom? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós estávamos com R$280,00. Nós estamos aqui já com R$90,00 de lucro. Então, para aquele jogador que chegou aqui no canal falando assim, ah, jogar com banca de mil é fácil. Amigão, eu vou te dizer uma coisa. Eu jogo há 20 anos esguado. Talvez você, quando eu comecei, talvez você não era nem nascido ainda. Provavelmente, né? Pelo tipo de comentário que você colocou, você não era nem nascido ainda. Então, eu jogo com banca alta, jogo com banca baixa, eu jogo já há muitos anos, sou melhor que ninguém. Mas o segredo para você que veio aqui colocar esse comentário e aqueles que têm dúvida, faz o seguinte. Se você não souber valorização de ganho, estuda sobre valorização de ganho. Se você não souber bater retirada na hora que você está ganhando, bater retirada na hora que você está perdendo. Valorização de ganho e ter um conhecimento absurdo sobre esgotos, com certeza absoluta, você pode ganhar 10, 20 mil hoje. Você vai querer fazer 40 mil. Vai chegar aos 40 mil, vai querer fazer 80. Vai chegar aos 80, vai querer fazer 160. Vai fazer 160, provavelmente, um dia na tua vida. Só que sem preparação nenhuma, sem conhecimento nenhum. Passado mais alguns dias ou mais alguns meses, você está zerado. Porque nesses 20 anos, eu vi isso muito acontecer, eu já passei por situação dessa, de achar que estava forte com uma bancona alta, perder tudo, sem nenhum tipo de conhecimento. Então, quando você aprende a jogar de verdade, você não vai atrás de manipula-jogo, você não vai atrás de minutos, você não vai atrás de robô. Esqueçam dessa história. Aprendam a jogar. O principal de tudo nesse jogo, somos uma jogadora. Aqui, mentalidade. Controle emocional. Esse jogo, ele não pode afetar a sua saúde mental. Ele não pode, depois de uma jogada, você estar ali no canto chorando. Não pode, depois de uma jogada, você estar indo trabalhar, você estar atento com a sua família, você estar ali triste, sem argumentos, sem falar com ninguém, porque tomou uma decisão errada. Esse jogo, ele tem que ser, o jogador tem que ser preparado para lidar com um ganho e lidar com uma perda. A perda vai ser sempre maior que o ganho. Então, se o jogador aprender a valorizar e ganhar, ele aprender a valorizar por pouco, ele vai saber gerir uma banca com muito lá na frente. Então, se ele entender que esse jogo não é um jogo de corrida, ele tem que estar trabalhando esse jogo, pouco a pouco, passo a passo. Porque a última jogada nós ganhamos, agora nós estávamos na perda, arrisquei um pouquinho e ganhamos. O fator sorte bateu, eu tenho que valorizar, porque amanhã eu vou precisar desses 70, desses 90, pode ser que eu não pegue a esporte em um bom momento. E não pegaram um bom momento, porque eu já estou defendendo a minha banca, tá bom? Pessoal, compartilhe bastante esse vídeo. Eu vou deixar também aqui para vocês o meu Instagram, Marcelo Lisboa, underline, oficial. Tenho vários conteúdos lá no Instagram também. Marcelo Lisboa e valeu! Tchau! Tchau!